É um programa que eu creio, você que já é um acompanhador da TV Canção Nova há uns anos, é um programa que você já conhece. Porém, nós estamos estreando hoje com um novo cenário, com uma nova roupagem, com um novo apresentador. É um programa que vai trazer histórias, testemunhos de pessoas que viveram ou que vivem lutas diante dos desafios que tem na sua vida. Essas histórias, com certeza, não apenas trazem milagres que aconteceram. Uma pessoa de fé é uma pessoa que permanece nesta mesma fé, permanece em pé, mesmo quando chegam as derrotas. Hoje, nós queremos chegar até você, trazendo não somente uma vida fácil, uma fé que alcança milagres facilmente, mas uma fé que permanece em pé. Tinha um seminário para dar na França e ele já tinha costume de viajar pela empresa que ele trabalhava, que era uma multinacional francesa, e aí acordei com esse barulho. O avião da Air France decolou ontem do aeroporto Galeão, do Rio de Janeiro, às sete da noite, e deveria pousar em Paris hoje, às onze e quinze da manhã, do horário local, seis e quinze em Brasília. O voo AF-447 desapareceu sobre o Atlântico e levava 228 pessoas a bordo. O último contato com a tripulação aconteceu às dez e trinta e três da noite de ontem, através de rádio, depois da aeronave sobrevoar o arquipélago de Fernando de Noronha. Após essa informação, nenhum outro contato teve sucesso, e às onze e quatorze da noite, o avião enviou uma mensagem automática, na qual foi notificada uma falha elétrica, após passar por uma tempestade e forte turbulência. Era o voo 477, saindo do Rio de Janeiro em direção à França. De repente, acontece esta tragédia. De acordo com a lista divulgada na tarde de hoje pela Air France, estavam a bordo 216 passageiros, entre eles, 61 franceses, 58 brasileiros, 26 alemães, 9 chineses, 9 italianos, 6 suíços, 5 ingleses e 5 libaneses, além de 37 passageiros de outras nacionalidades. Do total de passageiros, 126 homens, 82 mulheres, 7 crianças e um bebê. A tripulação era formada por 12 pessoas. Quando você recebeu a notícia, como é que foi isso para você? Eu estava em casa, de manhã, rezando, para começar minhas atividades como profissionais, como fisioterapeuta. Eu vinha para a Canção Nova, onde eu fazia um trabalho voluntário e eu estava me convalecendo de uma... Duas coisas aconteceram comigo. Eu tive que tirar meu útero e estava com o meu braço úmero quebrado. Então, haviam cinco meses que eu estava de licença médica. E, justamente, na segunda-feira, eu estava me arrumando para retomar a minha vida profissional. Depois de cinco meses, me restabelecendo. E, quando eu estava rezando, normal, me arrumando para vir para a Cachoeira Paulista, morava em Barra Mansa, estado do Rio, entraram na minha casa várias pessoas, minha irmã mais velha, marido, algumas pessoas do trabalho do meu marido, alguns amigos. E, quando eu percebi aquele movimento, falei, aconteceu alguma coisa, né? E, ali, Deus já estava me guardando, me protegendo, porque, quando minha irmã chegou para conversar, senta aí, vamos conversar. Eu falei, não precisa dizer. Foi o Luca, foi o avião. Mas eu não tinha visto notícia nenhuma. Por favor, vai atrás dos meus filhos. Tínhamos dois filhos. Eu tinha 21 anos de casada. Um filho morava no Rio de Janeiro, fazendo faculdade, outro estudando em Volta Redonda, cidade próxima, vizinha à Barra Mansa. Eu, vai atrás dos meus filhos. Eu preciso contar para eles. Ah, mas a gente não sabe o que aconteceu. O avião sumiu. Nesse momento, que eu pus... Ainda não tinha tido a certeza da queda. Não. Apenas do sumiço do avião. Foram vários dias sem saber o que tinha acontecido, né? E nesse primeiro momento, eu só pensava nos meus filhos, preocupação era com eles. E quando eu pus todo mundo em movimento, eu fiquei em casa com uma moça, uma amiga da minha irmã, diretora da escola que ela trabalhava. E ficamos nós duas. Eu falei, vou rezar, vamos rezar. Você me ajuda a rezar, porque na hora que você leva um susto, uma coisa inesperada, né? Você perde a noção. Como que eu vou fazer agora, né? Eu não estava entendendo. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí eu falei, pedi para ela, me ajuda a rezar. E aí, naquele momento, eu me ajoelhei na sala da minha casa, segurei na mão daquela moça, e falei, vamos louvar. Vamos louvar e vamos entregar a vida do Luca para Deus. Aí ela falou, não, você não pode entregar a vida dele, você não sabe o que aconteceu. Aí veio dentro de mim uma certeza tão grande, tão grande de que ele estava com Deus e que ele tinha morrido. Eu falei, ele morreu. Ele está com Deus e eu preciso entregar ele para Deus. Me ajuda, eu não tenho força. Eu não consigo entregar, mas eu preciso de ajuda. Segurei na mão dela. Eu falei, reza, vamos louvar. E comecei a louvar. Aquele momento, eu comecei a agradecer a Deus. Como se passasse um filme na minha cabeça, de tudo que eu tinha vivido, aqueles 29 anos juntos, 21 anos de casado, eu fui só louvando e agradecendo. E aquilo foi me enchendo de uma força, de uma gratidão a Deus. Eu queria te perguntar, antes de você entrar aqui, como é que foram esses 29 anos de casamento? 21 de casados. 21 de casados, 29 de convivência. Como é que foram esses 29 anos de convivência? Quem era ele? Metade da minha vida, eu tinha 42 anos, quando aconteceu. Então, eu tinha metade da minha vida casada. Conheci ele com 14 anos. Era uma criança. Começamos aquele namoro despretensioso. Então, a gente tinha uma cumplicidade, uma história de muita conquista, de amor, de luta, porque eu sempre fui uma pessoa religiosa. a minha fé vem do meu berço. Eu sempre fui uma mulher de oração, criança de oração, jovem de oração. E ele gostou de mim e já sabendo que eu era uma mulher de oração. A mesma adolescente, ele não era. Então, foi assim, tudo foi uma conquista, sabe? Pouco a pouco. Porque mesmo eu o amando e sabendo que ele não fazia o caminho que eu fazia com Deus, que o caminho dele era todo diferente, outros pensamentos, eu casei com ele. Porque eu sabia que Deus, eu via o que ninguém via, né? Porque quando a gente tem fé, a gente vê com os olhos de Deus. Isso é a fé, é ver o que os outros não veem. E eu via, eu acreditava que as coisas podiam ser diferentes. Porque o amor faz isso, né? Eu o amava do jeito que ele era, mas eu via que Deus podia fazer uma potência naquele homem. Conseguia ver as características positivas que ele tinha. Independente de seguir dentro da igreja católica, como eu, né? Que ele não seguia. Foram 15 anos de oração para ele começar a acreditar que Jesus estava na Eucaristia. e eu era catequista quando eu casei com ele. E ele não acreditava. Mas eu acreditava que Deus ia fazer na vida dele. E depois, quando ele me pediu para trazer ele para confessar, ele tinha 30 anos, ele tinha confessado, ele tinha 7 anos, fez a primeira comunhão com 7 anos de idade. nunca mais ele tinha se confessado. Por favor, me leva no padre, eu preciso confessar. Eu falei, o que você fez? Matou alguém? O que você aprontou? Ele não... De nada, ele chegou com esse desejo, com esse pedido. Me pediu. Porque eu fiquei acreditando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tempo, você insistia com ele, você falava para ele ou você deixava ele um pouco livre, mostrando muito mais com a sua vida do que com as suas palavras? Como é que era este tempo até ele chegar a este pedido? Então, no começo, eu passei por várias etapas nesses 15 anos, né? A primeira etapa foi de insistir. E não dava certo. Aí não dava certo, dava briga. a gente não brigava, mas se eu insistisse, acabava brigando. Brigar por causa de Deus? Estava certo aquilo. Vou ter que mudar de tática com ele. Aí eu fui amadurecendo e comecei a não falar. Não rezava perto dele. Eu rezava escondido. Eu lia a Bíblia no banheiro quando ele estava em casa. Mas ele te proibia fazer isso? Proibia. Ele não gostava. Mas há uma proibição aberta? Aberta. Para que você vai fazer isso? Não vai levar nada. Para de rezar. Você reza demais. Aí, quando ele estava de férias, eu fazia tudo escondido. Ia para o banheiro, trancava a porta. Aí ele ia lá e falava assim, por que você trancou a porta? Você está rezando, né? Está com o texto, está com a palavra. Porque eu nunca deixei de rezar meu texto, de fazer meu estudo, né? Fidelidade àquilo que eu acredito. Mas, com o tempo, não gostava que eu fosse à missa. Depois eu tive meus filhos criança, era dificuldade, sabe? Mas, Deus vai dando a sabedoria. A maturidade foi chegando. Eu pensava, ele é ótimo marido. Nós vivemos super bem. Nós nos amamos. Nós estamos crescendo juntos. criando os nossos filhos. Eu vou ter que dar um jeito de que Deus não seja um empecilho na nossa vida, né? Porque ele tinha um pouco de ciúme de Deus. Ele achava que eu amava mais a Deus do que a ele. Ele estava em segundo plano. Mas aí, com os anos, com a maturidade, passei a não falar mais nada. Não falava de Deus, mas rezava quando ele estava dormindo. põe a mão nele. Meu diretor espiritual também me ajudava, falava, você vai pedir para o coração de Jesus. Toda noite, quando ele dormir, você põe a mão nele e pede. Coração de Jesus. Faz o coração dele bater semelhante ao meu. Porque você está batendo aqui, tem que bater aqui também. E era assim, na simplicidade, que as coisas foram amolecendo o coração dele. chegou nesse ponto que ele pediu para se confessar. E depois desse dia, eu nem sabia quantos anos fazia que ele não se confessava, eu trouxe ele para confessar, procurei o padre, deixei ele com o padre. E depois, foi muito bonito, porque quando ele terminou a confissão, o padre me mandou me chamar. Eu falei, e agora, o que ele falou mal de mim? O padre vai contar o pecado? O que ele vai me contar? Mas não foi, sabe? Foi lindo, porque o padre veio para falar, para agradecer. Aí que ele, eu nem sabia, que eram 30 anos, que era uma festa no céu aquele dia. Porque aquele homem voltou para Deus. porque às vezes que eu levava ele para confessar porque eu queria, ele brigava com o padre, falava que não tinha pecado. Aí o padre falava, larga ela, deixa ela ser feliz, deixa ela ser só de Deus. Então, dava confusão. Eu fui assim, nessa escola da fé que vem Nossa Senhora. Porque Maria, ela foi me ensinando a silenciar, a não falar muito, e com o passar dos anos, ele foi se convertendo. Aí chegou o ponto de acontecer isso. Tudo que eu fazia, ele começou a fazer, a ler a palavra, a rezar o terço. E foi lindo, porque eu ia vendo, meus olhos iam contemplando a transformação da fé dele. Ele fez o caminho dele de fé. Sim. E eu ficava, eu tenho que esperá-lo. E Nossa Senhora me educava, porque às vezes a gente, a mulher, eu sou uma pessoa ansiosa, eu queria correr. Mas não, eu não tinha que correr, eu tinha que parar, silenciar e esperar. E assim, quando ele faleceu, ele estava nesse momento de maturidade, de maturidade na fé também, já. Eu estava com, ele tinha 48 anos. Já eram 18 anos, desde aquela bendita confissão. e aí, sabe, foi lindo, porque ele estava pronto. Ele era um homem pronto, na fé, pronto para ir para Deus. E isso me dava uma paz, mesmo sem saber o que tinha acontecido. Eu vivi 23 dias da queda do avião até o corpo dele aparecer. Antes de você chegar neste ponto, porque com certeza esses 23 dias foram de um extremo silêncio, mas, com certeza, você não esteve sozinha. Por isso que nós vamos acompanhar agora uma participação de alguém que acompanhou a Mônica bem de pertinho. Eu sou a Heloísa da Comunidade Canção Nova, sou irmã da Mônica, e eu estava num consultório, acompanhando algumas pessoas que fariam o exame, sentada na recepção, quando começou a reportagem. Quando eu constatei que era o voo que tinha saído do Rio de Janeiro até Paris, eu soube que o meu cunhado estava naquele voo. Fui tomada de uma angústia, de uma preocupação. O que seria da minha irmã? O que seria dos meus sobrinhos? Como que eles iam lidar com esse absurdo, com essa dor? Ele simplesmente desapareceu. E diante dessa situação tão difícil, o que nos sustentou foi Deus. O que nos sustentou foi a força de Deus. Sustentou a Mônica, sustentou seus filhos, sustentou a nós que tínhamos ele como uma pessoa muito especial. Amávamos muito esse meu cunhado. Ele era, além de tudo, o meu melhor amigo. Então, foi assim. Eu falo, podemos tocar mais uma vez na nossa vida a força que tem o Espírito Santo de Deus. A força que tem o amor de Deus, o sustento de Deus. Não tem como não tocar nessa graça. Ser de Deus, gente, nos faz fortes para aguentar toda a trombada. Heloísa, sua irmã, com certeza todos os seus familiares, todos os seus amigos, principalmente nestes 23 dias, desde que vocês tiveram a certeza de que o avião tinha caído, até encontrar o corpo. Ele foi um dos poucos corpos a ser encontrado, porque foi em alto mar, a queda. O que que acontecia dentro de você nesses 23 dias? Você tinha uma certeza, mas até psicologicamente falando, a pessoa precisa ver, precisa tocar. Como é que foi viver essa espera desses 23 dias? É assim, voltando a eu ajoelhar e entregar a vida dele para Deus, foi assim, um momento que eu senti a graça de Deus, como eu nunca tinha sentido na minha vida. eu fui envolvida de um amor, porque eu falei, Senhor, eu estou na cruz, eu estava sem trabalhar, ele cuidava de toda a nossa vida financeira, eu não sabia de nada que estava acontecendo, eu estava morando na nossa casa própria, inacabada, eu não sabia de nada da minha vida, e quem sabia de tudo não existia mais, então, assim, eu tinha um buraco na minha frente, então a sensação que eu tinha é que eu estava na cruz, e por estar na cruz, eu senti o amor, porque quando eu olhava para Deus, para a cruz, o que que jorra da cruz? só jorrava amor, eu fui imbuída de um sobrenatural, não só eu, como meus dois filhos, porque eu olhava para eles, eu sabia que eles estavam sentindo a mesma coisa que eu, porque eu não tinha o que recorrer, não tinha o que fazer, ou eu, tinha duas opções, saia metralhando, acusando, procurando culpados, ou eu me abandonava naquilo que eu já vivia, que era Deus, então, eu me abandonei em Deus, eu só saia amor de mim, era engraçado, porque, toca o telefone, ah, uma pessoa, a solidariedade dos amigos, a oração das pessoas, isso ia me alimentando, você se sentiu sustentada por isso? muito, sustentada pela comunidade Canção Nova, pela minha família, por pessoas que eu nunca vi, pelos meus pacientes, pelos amigos da cidade, e cada pessoa que me ligava, eu falava, gente, eu amo essa pessoa, eu amava as pessoas, eu escolhi amar as pessoas, por causa de Deus, por causa da cruz, porque eu não tinha, eu não tinha recurso humano, eu não tinha o que fazer, e ali, eu fui me alimentando, e assim, a certeza da ressurreição, porque eu tinha no meu coração, e tenho, a cada dia, eu levanto, e fico de pé, porque eu tenho certeza da ressurreição, eu não tenho dúvida, porque uma pessoa que está pronta, que chega para você e fala, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo a partir de junho, ele falava isso, eu não sei, parece que as coisas estão terminando. Ele falava isso? Falava, ele foi à missa naquele domingo, foi num domingo dia de Pentecostes, e, chegou lá, eu não pude ir com ele, ele foi, quando ele chegou lá, ele nunca tinha ido sozinho, ia sempre à família, mas aí, a mãe dele estava na igreja, os dois comungaram juntos, ele chegou em casa numa felicidade, eu nunca tinha comungado com a minha mãe, então era o momento dele com a mãe dele, Deus é lindo, Deus, ele cuida dos detalhes da nossa vida, ele não se deixa vencer em generosidade, nas coisas mais simples, eu não sentia, eu estava com tantas coisas, tantas coisas ruins acontecendo, mas eu não conseguia sentir aquela revolta no meu coração, não passou, Deus, assim, foi me amando, e me amava, e olhava para os meus filhos com dor, mas com amor, na dor, você experimenta o amor, mas você precisa acreditar. Eis aqui a grande, a grande questão, quantas pessoas, às vezes, você que está nos acompanhando agora, que viveu, ou vive, uma situação parecida com a da Mônica, quantas pessoas que, que se vão, num piscar de olhos, claro, existem vários tipos de morte, mas a morte, ela é sempre, uma violência, que a sensação é que de estar sendo arrancado de nós um pedaço, pode ser uma pessoa que morre, que falece depois de dias, de tempos de enfermidade, ou um acidente, como aconteceu, mas veja a força dessa mulher, veja a garra desta mulher, e o que ela viveu naquele momento, e isso prova que, não basta simplesmente, nós, cultivarmos um certo relacionamento com Deus, frio, às vezes, de ir para uma missa, ou qualquer coisa desse sentido, é preciso ter fé, e a fé, como a Mônica disse, é essa certeza, de ver, de ver aquilo que os olhos não estão vendo, não saia daí, nós vamos voltar, no próximo bloco, trazendo a continuidade da história da Mônica, mas eu queria que você se colocasse agora no lugar dela, jovem, dois filhos, com muitos planos, vendo o seu marido agora trilhar um novo caminho, e de repente a tragédia, não saia daí, e eu quero convidar você, a entrar em contato conosco, pelo e-mail, gente de fé, arroba, canção nova, ponto com, conte-nos, um pouco da sua história, não fique, constrangido, em dizer, mas, mas padre, eu ainda estou lutando, eu ainda não consegui, ou padre, eu não consegui, ver o que eu pedia tanto, mas, o fato, de você, estar nos acompanhando, neste momento, é um sinal de que você é uma pessoa de fé, uma mulher de fé, um homem de fé, o homem de fé, a mulher de fé, não é aquele que alcança o milagre, que tanto pede, o homem de fé, a mulher de fé, é aqueles que não abandonam a Deus, mesmo quando parece, que Deus não escutou, a nossa oração, nós estamos conversando com a Mônica, ela, está trazendo a história, de que, o seu marido, estava naquele avião, 477, com destino a França, saindo do Rio de Janeiro, no dia 1º de junho, de 2009, a tragédia, daquele avião que caiu, mais de 200 pessoas, morreram nesta tragédia, quantas pessoas, quantos familiares, dessas vítimas, que estavam nesse avião, podem até hoje, estar ainda, em busca, de ter uma resposta, a resposta, do porquê, de todas essas coisas, da tragédia, nós nunca teremos, a pessoa de fé, não tem a resposta, do porquê aconteceu aquilo, ela permanece, com a resposta, que é Deus, por isso Mônica, diante do que você fez ali, naquele momento, em que você entregou, de joelhos, o seu marido, nas mãos de Deus, depois veio a certeza, de que realmente, o avião tinha caído, de que, era muito difícil, a possibilidade, de sobreviventes, mas você permaneceu em pé, o que você mais queria, qual era a sua oração, naquele momento? Então, era tudo muito novo, para mim, porque, no meu relacionamento, com o meu marido, eu era muito dependente, dele, eu trabalhava, o dinheiro, ele que administrava, então, para mim, ir ao banco, pagar conta, ele que fazia essa parte, eu não sabia nada, eu não sabia fazer nada, sozinha, nem ir ao supermercado, sozinha, porque a gente ia sempre junto, fazia tudo junto, então, era um novo, que desapontava, e eu pensava assim, o que eu vou fazer agora? Não sei, como é que vai ser? Estou falando as coisas práticas, no meu dia a dia, muito mais as maiores. Isso antes, de encontrarem o corpo? eu penso, em oração, assim, o que me vinha no coração, era assim, viva bem cada dia, não pule etapa, você está de luto, viva o seu luto, você quer ser feliz, continuar sendo feliz, não pule etapa, então, assim, isso era uma certeza que eu tinha, eu tinha que viver todas as etapas, todas as coisas, não fugir de nada, era tudo novo, e a empresa aérea nos chamou para fazer uma entrevista, Interpol, Polícia Federal, parte de seguro de vida, enfim, era uma gama de coisas que estavam acontecendo e que precisavam que eu estivesse presente com os meus filhos, e isso assim, na primeira semana, nem eles sabiam o que estava acontecendo, o que eles fizeram? Colocaram num hotel, no Rio de Janeiro, vários familiares, e aí tinha as entrevistas, passava por psicólogo, passava pelo teste de DNA, aí ia fazendo as entrevistas até chegar no seguro, enfim, situação surreal, muito difícil, e de você estar num lugar que você olha para o lado, você só vê famílias despedaçadas igual a sua, então foi um momento assim, muito difícil, ou seja, a dor do luto e a burocracia, e coletivo, porque era algo coletivo, olhava para a cara daquelas pessoas, o desespero, eu ficava, louvado seja Deus, eu não tenho esse desespero, louvado seja Deus, Deus, você está comigo, e a minha oração naquele momento, eu falei, olha, eu vou ficar sempre dentro do quarto, eu não quero estar em contato nesse ambiente, porque eu não vou poder ajudar essas pessoas, porque eu também não sei o que falar para elas, porque eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, uma situação, um sentimento, assim, vários sentimentos dentro da gente, né, você se compadece, quer chorar junto, mas você também não sabe aquilo, aumenta a sua ferida, e o que você fala vai piorar, porque você também não quer ouvir, porque não adianta falar, né, mas assim, aí eu falei, vou ficar quietinha no quarto, com as minhas irmãs, meus filhos, com o meu sobrinho no outro, só vamos sair na hora que nos solicitarem, e era na beira da praia, frente para o mar, naquele momento, como eu era alimentada pela oração, eu só queria ficar rezando, eu só rezava, porque é o que me alimentava, porque eu não tinha outro jeito, aí eu comecei a rezar, e eu olhei para o mar, e pedi, estava num clamor, assim, muito fervoroso, falava, senhor, eu não, eu não preciso de corpo, porque eu tenho fé, eu acredito na ressurreição, mas eu tenho dois filhos que precisam passar por isso, eu tenho um sogro e uma sogra que estão sofrendo, nós precisamos fechar esse ciclo na nossa vida, você abriu o mar para Moisés, então você abre esse mar para mim, eu estou te pedindo, mas eu clamei com muita fé, abre esse mar e manda esse corpo para mim, eu preciso desse corpo, fazer esse enterro para que meus filhos tenham vida, e foi essa minha oração, passado, um tempo, uns dias, eu estava em casa, a gente evitava ver televisão, ficar acompanhando as notícias, mas, ao passar pela televisão ligada, eu vi o helicóptero descendo e um corpo e falando, foram achados alguns destroços, sobreviventes, corpo de sobreviventes, naquele momento estava eu e meus filhos, eu falei, é o seu pai, é o corpo do seu pai, aí eles, que isso mãe? eu falei, é, acharam o corpo do seu pai, aquela coisa da fé, intimidade com Deus, porque eu só estava na intimidade com Deus, porque eu não tinha outra coisa para fazer, ou eu era de Deus, tudo que eu falei na minha vida inteira, porque todos os meus paradigmas foram destruídos, desmoronados, o que que ficou? Dois filhos e a minha fé. Só. Só. Aqui é um ponto que nós podemos aprofundar, porque você é uma mulher de fé, você era uma mulher fiel, você com certeza tinha a sua vida ativa na igreja onde você estava, você tinha não apenas uma fé de ficar ali no cantinho rezando, mas você também fazia obras, enfim, de repente nós poderíamos até dizer que Deus carrasco, uma pessoa sem fé pode até ter esse sentimento, que Deus carrasco, eu sou tão fiel ao Senhor e o Senhor faz isso, né, ou ele poderia ter encontrado uma ilha ou poderia estar preso ainda num dos destroços do avião, mas vivo, porque você é uma mulher de fé, então, que Deus é este? Às vezes a gente pensa e muitas vezes a gente infelizmente escuta por aí afora naquilo que é da prosperidade, da teologia da prosperidade, que basta você crer e tudo vai se realizar na tua vida, você era uma mulher de fé, era não, é, mas ali você era uma mulher de fé e de repente tudo aquilo que nós poderíamos dizer de uma fé imatura estava ali, o que você tinha, você acabou de dizer, você tinha dois filhos, uma incerteza, a incerteza de vão achar ou não vão achar, vai ter, não vai ter, enfim, e a tua fé e acharam o corpo acharam era aquele que você era aquele os detalhes de Deus é tão lindo porque ele vai conduzindo a vida da gente de uma forma para você não duvidar é, porque eu como disse meus paradigmas foram destruídos eu não sou mais a mesma pessoa mas o que eu tenho eu tenho uma fé eu acredito num Deus que eu não preciso de tocar eu acredito né e ali depois do corpo que foi encontrado eu estava na casa da minha irmã eu olho para uma revista veja tá lá os corpos que falam na capa eu sentei peguei comecei a ler aí começou a falar do corpo que estava inteiro dos corpos que foram encontrados do acidente que o corpo estavam sendo que estavam ajudando na investigação para eles entenderem o que tinha acontecido ou seja deixa eu entender aqui eles encontraram os corpos e eles não acionaram as famílias não foram dias ainda que eles estavam fazendo estudos para ver a causa do acidente e quando eu li aquela reportagem veio aquela certeza no meu coração o Luca era de Deus até o corpo dele está sendo usado para ajudar eu fiz isso dentro do meu coração me deu uma paz muito grande e eu não sabia não tinha notícia eu ia lá no Rio de Janeiro eu estava até no Rio de Janeiro isso foi lá porque eu ia batia lá na porta lá no hotel que tinha um 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 local de informação toda semana eu ia lá tem alguma informação não é fácil mas eu ia porque eu tinha essa certeza de que o corpo dele ia ser encontrado eles iam me dar essa notícia mais dia menos dia e isso ia acalmando o meu coração uma semana depois estava na casa da minha irmã lá em Barra Mança quando eu na varanda da casa assim vem dois homens e pergunta pelo meu cunhado naquele momento eu falei assim é que é comigo que vocês querem falar sou eu a viúva e saí correndo e desci aí era isso mesmo eles iam avisar que o corpo tinha sido encontrado e e Círio como que eu iria fazer que estava em Recife e naquele momento eu falo assim nessa situação com o meu marido eu tive uma sensação de que ele morreu três vezes a hora que eu fiquei sabendo que a minha irmã chegou com essas pessoas que o acidente tinha acontecido eu senti ele morreu metade de mim né foi arrancada na hora que a Polícia Federal que eu saí correndo para encontrar os dois agentes da Polícia Federal que foram avisar depois que eles falaram eu quase desmaiei a minha irmã Heloísa me segurou porque ali eu ele morreu tinha certeza de que ele morreu então eu tive essa sensação essas duas vezes depois também na terceira vez mais tarde depois de enterrado quando eu tive que receber a mala dele a mala de mão encontraram também a mala só a título de curiosidade para que também as pessoas que estão em casa possam entender eram duzentos e vinte oito duzentos e vinte e oito quantos corpos foram encontrados olha da primeira vez não sei se cinco cinco corpos eu não lembro bem dentro desses cinco estavam o meu marido só que dentro desses restos que encontraram o corpo dele estava inteiro ele era o único corpo inteiro e assim um milagre né ao meu ver porque já tinham se passado quantos dias? dez dias dez dias porque o corpo estava inteiro ele estava a dignidade do meu São José porque Deus é lindo quando eu era jovem eu falava Senhor eu quero um José eu quero um José e aí Deus falava você quer um José? fórmio me deu ele para formar meu José e depois vinha aquele corpo íntegro com a integridade da vida dele foi muito lindo para mim carinhos de Deus para alimentar minha fé porque podemos dizer que é um milagre né porque já tinham se passado dez dias a própria queda do avião nós não sabemos não se tem a certeza do que realmente como foi mas a própria queda no avião os destroços o fato de estar em alto mar ou seja peixes enfim todas essas coisas e dez dias depois encontrado intacto inteiro sim com fraturas né sim mas de sapato sim e com o terço na mão e aí como eu não fui a Recife não deixaram eu ir meu cunhado marido da minha irmã que é médico ele falou eu vou você não vai eu vou no seu lugar e ele foi quando ele chegou lá tinham cinco países cinco médicos cada um de um país para fazer o reconhecimento dos corpos o estudo para saber o que tinha acontecido e tinha um médico brasileiro esse um médico brasileiro fez faculdade com o meu cunhado os detalhes de Deus ele não precisou ver nada e assim os detalhes são lindos porque quando também eu e os meus filhos tivemos que fazer identificação antes testes de DNA e a polícia perguntando como que ele estava vestido antes dele ir viajar ele foi se arrumar estávamos todos no quarto todos viram eu meu marido eu e meus dois filhos e eles tomando banho se arrumando e a gente na cama conversando nós três sabíamos a marca da meia da cueca dele do cinto os detalhes e eles falavam como assim ele tinha uma tatuagem aqui é a foto da tatuagem eles tinham tirado uma foto da tatuagem do pai deles aí eles falavam nossa mas como que vocês sabem tudo isso porque a gente tinha intimidade porque a gente era uma família unida então assim esses detalhes nos alimentam né nos alimentam até hoje e ali o corpo meu cunhado tinha essa pessoa que era um único brasileiro médico que teve que explicar tudo pra ele não precisou ele passar por várias coisas mais dolorosas sim e pra fazer o atestado de óbito pra tirar o corpo de Recife e levar pra trazer pra minha cidade Barra Mansa precisava do cartório aberto só que era festa de São João é uma semana de festa e ali tinha um amigo desembargador que tinha oferecido ajuda se precisasse essa pessoa tava em João Pessoa e pegou um avião ele foi lá ele abriu foi o primeiro atestado de óbito quer dizer tudo em recesso eu ainda ia ter que esperar mais algum uma semana pra esse corpo ser enterrado mas Deus Deus é lindo Deus cuida dos nós dos detalhes é fidelidade de Deus eu toco na fidelidade de Deus aquele mar que eu pedi pra ser aberto pra mim ele se abriu e eu tenho certeza que ele não vai fechar mais porque eu senti uma libertação tão grande a força da ressurreição não me fez nem eu nem os meus dois filhos pararem na tragédia parar naquilo que tava acontecendo porque a gente tinha uma história aqui é o que eu quero saber vocês não pararam na tragédia teriam todos os motivos pra isso mas vocês pararam naquilo que podemos dizer que ele deixou de mais importante do legado dele que que para você esposa mãe dos filhos dele hoje dentro passados quase oito anos o que pra você ficou de mais importante qual o legado do Luca pra sua vida interessante porque o legado dele ele escreveu num caderno numa num curso que ele tava fazendo de RH era essa pergunta como você tá construindo seu legado e esse caderno ficou na casa da minha irmã eles não tinham coragem de me entregar no dia que eu tirei as roupas dele de casa que eu consegui tirar as coisas pessoais dele eu tava triste né muito triste porque não é fácil né agora acabou mesmo cada dia que você vai dando um passo ó isso não vai ter mais essa realidade não existe mais agora é o novo então eu tava assim bem abalada eu estava sozinha na casa dela abro a porta da casa o que que tá na mesa o caderno dele com a letrinha dele eu abri tava escrito como eu estou construindo meu legado e ali ele ia narrando eu tô construindo meu legado junto com a minha esposa pra criar filhos diferentes que a gente nesse mundo nós estamos para servir aos outros nós só somos felizes quando a gente ajuda as outras pessoas e no fim do legado dele ele coloca uma frase o nosso foco tem que ser Deus quando eu li aquele legado eu ó enxugo as lágrimas eu não tenho o direito de ficar chorando eu vou chorar o que? se ele for uma pessoa íntegra se Deus preparou ele se ele já estava com o foco dele em Deus que essa era a minha maior alegria era a minha maior meta a seguir era pôr meu marido com foco em Deus foi uma resposta tão linda que depois daquele dia eu chorei muito pouco muito pouco porque eu não posso chorar eu tenho que ficar alegre eu tenho que ser feliz ele cumpriu foi numa tragédia foi mas ele foi pra Deus ele cumpriu ele está em Deus e isso é o que me alimenta continua me alimentando só que a partir daquele momento é aquilo que acontece com vários viúvos né a gente fica perdido e agora como é que eu vou viver né o nosso prumo era dois agora é um então é todo um reaprender e eu falei eu agora eu tenho que me dispor né dispor aprender começar do zero então eu comecei uma vida nova eu quero te fazer um convite publicamente não sei se você já fez se você está fazendo se você está fazendo se já pensou nisso seria muito bom que você escrevesse isso tudo porque com certeza você vai ajudar muitas pessoas nós tivemos há pouco tempo atrás há poucos meses atrás a tragédia com toda a equipe da Chapecoense sim mas nós tivemos tantos outros que já aviões que já caíram há poucos dias atrás ali em em Paraty né até que estava o ministro Teori Zavascki enfim mas não somente de pessoas em acidentes aéreos mas de pessoas que perdem digamos assim repentinamente os seus os seus amados e você me falando você contando aqui seria muito interessante que você escrevesse eu estou fazendo não sei se você já fez ou se se pensou isso mas eu estou te fazendo publicamente um pedido ponha isso para ir mais longe muitas pessoas precisam encontrar esta fé que você tem encontrar esta fé porque é aqui o ponto que nós podemos dizer a fé não é apenas um milagre não é alcançar um milagre você poderíamos dizer olhando a fé com os olhos puramente humanos você não encontrou o milagre de ver o teu marido preso numa rocha em alto mar vivo mas você está aqui contando com um sorriso nos lábios com a tristeza que com certeza você viveu e que muitas vezes pode até sentir aquela saudade com certeza tem mas você está aqui em pé coloque isso num papel publique isso com certeza você vai ajudar muitas pessoas quero te agradecer muito por essa partilha por essa por essa história tão bela e que com certeza poderá chegar ainda a muitas pessoas se você aceitar o meu convite com certeza você em casa pode ter se encontrado nessa situação de ter um ente querido arrancado de você de uma forma tão repentina o que nos segura é Deus o que nos deixa em pé é Deus você disse na escola da Virgem Maria uma Virgem Maria que mesmo aos pés da cruz do seu filho permaneceu em pé eu quero pedir a intercessão dela sobre você neste momento sobre aquilo que você está vivendo sobre a dor sobre a saudade sobre o luto sobre tudo que você possa estar vivendo neste momento como a Mônica viveu e que foi educada na escola da Virgem Maria que você também possa ser não desista não pare não fique apenas em busca da resposta porque nós não vamos encontrar as respostas que são mistérios de Deus o mais importante é nós permanecermos em Deus gente de fé é feito dessa forma de pessoas que não desistem que não ficam em busca de uma resposta neste mundo das coisas que são mistérios por isso que você possa encontrar juntamente com a Virgem Maria o acalento de suportar todas as dores Deus te abençoe nos encontramos na próxima semana Mônica mais uma vez muito obrigado obrigado senhor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.